Chegamos a mais um destino da minha vez, aqui no litoral norte da Bahia, que hoje a gente vai conhecer dois vilarejos muito bons, que é o vilarejo do Diogo e também a vila de Santo Antônio, que a gente vai conhecer fazendo um cu pelas partes das dunas, mas também conhecendo um pouco de como funciona a cultura daqui, dos nativos e principalmente as belezas naturais também do mar e das lagoas. Eu sou Jace, o desafio de hoje é ser livre para a vida abundante e você segue a trilha com ele. Vamos começar com o Diogo. Prepare-se para descobrir um cenário cinematográfico do Agreste Baiano a aproximadamente 85 quilômetros de Salvador. Pense em um paraíso protegido pela natureza da Costa dos Coqueiros. Estamos aqui em Diogo, que tem rio e tem praia. Aqui tem um restaurante que é bem famoso, que é o Sombra da Mangueira, porque tem uma mangueira bem bonita. Ali bem na frente do restaurante e serve também uma comida muito boa. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais desse vilarejo, vale a pena conhecer tanto o rio quanto o lado da praia. Só que o rio e a praia são separados por uma duna. Então se você tiver uma condição física de romper essa parte da duna e até mesmo por dentro, passando pelas dunas e chegar até a vila de Santo Antônio, vale a pena. O visual é esse aqui que vocês estão vendo. Muito bonito. Então dá para deixar o carro estacionado na parte dos restaurantes e fazer o caminho do rio, que tem uma ponte e você consegue chegar até essa parte da duna. E olha só, ele dizem que é bem perto para chegar no mar. Mas o mar, rompendo essa duna, ele fica lá longe de ter os coqueirais. Não sei se vocês conseguem ver aí, Trineiros. Mas vale muito a pena ir fazer esse percurso. É possível também fazer esse caminho a pé, seguindo por um caminho onde a ponte é de madeira, então não consegue passar com o carro. Mas se você quiser colocar o seu carro numa parte que tem acesso, o terreno também não é muito bom. É um terreno de terra, tem algumas pedras e algumas irregularidades no terreno. E aí você consegue chegar aqui a mais uma beleza do litoral norte da Bahia. Dá para você fazer o trajeto de Diogo até a Vila de Santo Antônio pelas linhas. Mas eu confesso para vocês que eu preferi fazer utilizando mesmo a minha vez. Porque se você estiver assim como eu, com o carro de passeio, você vai perceber que você economiza um pouco mais de tempo. Principalmente se o sol estiver assim, esse sol bonito. Então você não vai ter problemas de queimar a sola do pé. E também ter essa incidência o tempo inteiro. E você consegue economizar porque o carro vai lhe ajudar a ir nesse trajeto. Mas vale a pena a gente ressaltar algumas coisas. Esse percurso que a gente faz de Diogo até aqui, pela estrada, pela própria rodovia, é um terreno mais acidentado, de chão, de terra vermelha mesmo. Então você não precisa de um carro 4x4, você pode vir de carro de passeio. Mas a velocidade normalmente costuma ser entre 10 km, 20 km por hora. Então você precisa vir devagar. Se estiver chovendo, talvez não seja aconselhado porque vai fazer muita lama. Agora, se também estiver com o tempo muito seco, pode levantar muita poeira. O ideal é que seja um clima que tenha chovido um pouco, que a gente já tenha uma terra um pouco mais úmida, para você conseguir passar tranquilamente. A entrada para a Vila de Santo Antônio é muito bem sinalizada desde o início e ao longo do caminho você consegue perceber que tem sinalização, inclusive marcando a quilometragem. São aproximadamente 3 km até aqui onde eu estou. E aí chegando aqui a gente vai encontrar a Vila daqui de Santo Antônio. Tem os nativos que você pode conversar, tem lojas lindas, maravilhosas com produtos. Tem o que comer também. Aproveitem ao máximo. E claro, você precisa conhecer também a parte das lunas e conhecer também a parte do mar. E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos nessa? Nessa vila de casinhas coloridas, são cerca de 100 moradores com algum grau de parentesco. Ou seja, todo mundo se conhece e o comércio local, que é administrado pelos nativos, é baseado no artesanato, no coco e na pesca para o preparo nos restaurantes. Eu já ia esquecer de falar para vocês. Como vocês podem ver aqui, este vilarejo é muito florido. Então você vai encontrar essas partes assim, arborizadas e com muitas flores. E vale ressaltar, gente, que é um ambiente bem rústico. Então você não vai encontrar farmácias, mercados, mas você vai encontrar muito local para poder comer, inclusive se você gosta de frutas do mar. E a gente vai passar aqui por esses locais para você ver quão gostoso é ele. E a tranquilidade. Então o bom daqui é você vir realmente para relaxar e para descansar. Vamos! A Vila de Santo Antônio é um dos distritos do bairro de Açuda Torre, pertencente ao município de Mata de São João, cujo litoral vai da Praia do Forte até Sauípe. O distrito é bem pacato, mas caso seja necessário, aposto policial. Ah, gente, claro, né, eu não podia deixar de ressaltar que tem muitas cozadas aqui, em Vila de Santo Antônio, mas também tem casa de abel com baraneio e tem também chalés que vocês podem aproveitar. E eu encontrei que não é mercadinho, não tem mercado, mas o mercadinho tem. Agora, como ele é muito pequeno, talvez você não encontre todos os produtos, mas já é uma coisa bem legal de se saber. E daqui a 150 metros, a gente vai chegar na praia. Tem lugar que entrar em estacionamento também, vem do lado, tanto no início, enquanto aqui também já vem pertinho na praia. Encontrei até o caminhão do Vale Luz, que é um projeto de reciclagem da Coelba, a companhia de energia daqui da Bahia. E ele estava aqui, na Vila de Santo Antônio, para a gente poder manter o ambiente natural sempre limpo. Então, não deixem lixo na praia, não poluam, né? Vamos contribuir para a gente poder ter sempre um ambiente perfeito para a gente aproveitar o máximo. Ao total, na área mais turística, existem quatro barracas de praia administradas pelos moradores locais e que seguem o mesmo padrão rústico do povoado. Enquanto a gente caminha para o mar, o som ambiente é de reggae. Na maré alta, os surfistas deslizam pelas ondas. Na maré baixa, os banhistas exploram as piscinas naturais que se formam. Música Purgi, vim correndo de lá e já subi na pedra porque a maré está baixa e depois de vir aqui nessa água, a gente já acostuma. Se vocês repararem, a gente já está vendo várias cores do lado. Tem azul e verde, tem perolado e a água está fofinha. Eu acho que vou ficar aqui até o final do dia. Vocês vão ver o caminho que não vão terminar essa pedra. Acho que vai ser maravilhoso. Música 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 Tem que conhecer Vila de Santo Antônio. O passeio de hoje eu tenho certeza que vocês amaram porque Vila de Santo Antônio não é um lugar tão costumeiro para a maioria dos turistas. Então se você é viajante e quer conhecer mais da minha vez, mais do Litoral Norte da Bahia, venha para Vila de Santo Antônio. Inclusive tem outros vídeos que eu vou deixar aqui para você curtir ao máximo cada cantinho daqui do Litoral Norte da Bahia. Se você ainda não viu, o vídeo que eu coloquei anterior está também aí para você. trilha o caminho, mergulhe fundo, voe livre. Fique conectado comigo para a próxima aventura. Já manda esse link para aquele seu amigo que vai conhecer com você todos os justinhos aqui. E até a próxima aventura. Tchau, tchau. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.